Eu sei que você tá querendo assistir o corte, eu já vou liberar pra você, mas antes se inscreve aqui, me ajuda bastante, compartilha, dá o joinha, vai ajudar a fazer o canal crescer. Agora, bom corte pra você. Pronto. Eu tenho uma curiosidade, muito importante, preciso falar aqui. Você é presidente do Ceará, tem o presidente do seu rival, tem o presidente de outros clubes. Como é a relação sua com esses presidentes? Por exemplo, com o Marcelo, vocês se falam na base do WhatsApp, vocês, por exemplo, discutem assuntos que são comuns, por exemplo, coisas que é pro futebol cearense, de uma forma geral, vocês têm essa linha direta ou também é uma coisa do tipo, não, ele lá, eu cá, ou existe em algum momento vocês fundem interesses e conversas? Como é que é isso? Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com o Marcelo Paz, não só com ele, mas com toda a maioria da diretoria do nosso rival. Inclusive, nós estamos juntos na Liga Forte, tanto o Ceará como o Fortaleza. Temos, temos, a gente sempre se fala buscando a melhoria para o futebol cearense. A gente discute algumas pautas de patrocínio em conjunto, como o governo do estado e junto com a prefeitura. Então, a gente procura ter uma relação muito boa, eu me, assim, tem um respeito, né? Sei que o Marcelo também, tá? Desde a época que eu era diretor, sempre me respeitou. Então, a gente sempre busca ter uma relação muito boa e que, na verdade, o seguinte, a rivalidade tem que ficar ali dentro de campo e o respeito, a gente tem que levar isso para a nossa vida, né? Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida.